E aí galera, aqui é o Abcindo, sejam muito bem-vindos ao episódio 12 da Lenda dos Campeões, então vamos lá Galera, no comecinho aqui eu vou tentar pegar uma Insignia, como vocês sabem aí eu tô muito atrasado na série É uma Insignia por semana, eu já tô na terceira semana, não peguei nenhuma, então eu vou tentar pegar aqui nos próximos 3 vídeos, 3 Insignia Pra igualar as outras pessoas da série, e também vocês sabem que eu tenho que encher esse Orb, né? Tá vendo? 350 kills ali, eu ia fazer isso em off galera, só que eu pensei muito bem Se eu fizer isso em off, eu vou evoluir muito o meu Pokémon e vou me distanciar de todos os players que estão na série Aí o que eu vou fazer? Eu vou atacar só Pokémon nível fraco, tipo Magikarp, achou nível Pokémon 5, 6 Eu vou atacar esses Pokémon, aí quando eu conseguir completar tudo, aí depois eu vou começar a continuar a evoluir meus Pokémon, entendeu? Eu vou só pegar isso daí só pra completar a Orb, completando a Orb, vocês sabem que eu tenho que ir lá Colocar naquele templinho lá, pra depois aparecer o Pokémon pra tentar capturar Aí é outros 500, sabe que é bem complicado, então vamos lá Primeiro eu vou aqui, Insignia de Pedra Vamos ver o que ele vai falar 129 metros, tá Mais metros, deixa eu ver Vai ser na retinha aqui então, né? Vamos lá Ah, Pokémon Tá, vamos estrear aqui Mais um Aqui nela aqui, galera, tá 349 O tanto que falta Aí eu vou fazer em speed Caraca, eu já não era aqui não Deixa eu ver um pouquinho aqui Vamos ver se eu vou achar Sobe isso aqui Ali achei, achei Você grabe bem na retinha, mano Ele do lado, esse ginásio deles Vamos subir aqui Nossa, eu vim pra cá e o caminho pra lá É mesmo, por que eu tô fazendo isso aqui? Cheguei voando, né cara, o louco Pra que que eu tenho, Pokémon que voou? Onde que é? Aqui, aqui Dá uma clicadinha agora E desce Aí, valeu Valeu pela carona Vamos lá Isso aqui é a primeira batalha contra o Brock Vamos lá, Brock Até que é isso Como eu uso pequenininha Você faz assim, ó Teca Dá na cara já E mais um Teca Agora jogou um Onix Um Ikitaque E mais um Ataque Aê galera Nossa Insignia E ganhou umas Cobblestone também Tá vendo? Isso aqui eu vou guardar lá Vou deixar no muralzinho Bem bonitinho pra vocês Agora galera Eu vou dar um corte aqui E vou fazer em Speed Eu vou tentar matar um 75 Sem Pokémon Em cada vídeo Pra dar uma adiantada Marotinho na Orb E só Pokémon fraco Se eu upar Eu não tenho o que fazer Vou ter que upar E se der certo Vai ser assim, cara Porque uns eu vou ter que upar Outros eu vou ter que upar Se gostou, galera Não esquece de deixar seu like E acompanhar a série De todos os participantes Tem muito aí No canal da descrição Entra lá Vê a visão deles Deixa o like no vídeo deles Lá e deixa aqui também E bora Não esquece de deixar o like 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 Não esquecer o like Não esquece de deixar 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 o like Não esquecer o like E aí E aí E aí Valeu galera E aí E aí E aí E aí E aí